Meu Deus tá patente em frente Sabe que ela tá patente Nessa ingressa até o lixão Ela tá doida pra colocar gente Meu Deus tá patente em frente Sabe que ela tá patente Nessa ingressa até o lixão Ela tá doida pra c... Música 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 Sabe que ela tá patente Nessa ingressa até o lixão Ela tá doida pra colocar gente Meu Deus tá patente Sabe que ela tá patente Nessa ingressa até o lixão Ela tá doida pra c... Música 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 É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Se não tiver você enquanto não derro a questão Ela tá doida para Se inscreva no canal.